Música Nove detentos fugiram da unidade prisional de Maués, oito homens e uma mulher. A fuga aconteceu por meio de um buraco cavado no campo do presídio durante uma chuva que facilitou a escavação do terreno. Nenhum preso foi recapturado até agora, mas as buscas continuam. Em Namundá, interior do estado, um jovem foi preso por colocar fogo numa viatura da polícia civil. Os detalhes com Tadeu de Souza. O delegado do município de Namundá, Reinaldo Figueira, confirmou a prisão neste final de semana do jovem Matheus Sá Neto, de 20 anos. Ele é acusado de ter incendiado uma viatura da polícia civil. O fato aconteceu na madrugada de sábado, 5 de novembro. A viatura, como este modelo utilizado pela delegacia de Parintins, estava parada em frente a uma oficina no bairro da Cachoeirinha, periferia da cidade, onde iria passar por manutenção. O veículo ficou totalmente destruído. O jovem Matheus Sá Neto tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e, por duas vezes, segundo a polícia civil, já tentou matar a própria mãe. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. O Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo fiscalizou obras aqui na capital. É para evitar acidentes com funcionários e problemas com a documentação das construções. A fiscalização começou nesta construção. Aqui vai ser um escritório. E os proprietários não apresentaram o registro de responsabilidade técnica, documento necessário para a execução dos trabalhos. 90% das obras que nós encontramos não possuem profissional habilitado para se responsabilizar pelo projeto de execução. E nós encontramos também algumas obras que possuem um profissional, mas que ele não emitiu o RRT. E dessa forma constitui uma infração também. E quando a obra não tem um arquiteto, o dono do local é notificado e vai ser o responsável caso algum acidente aconteça. As multas variam de acordo com cada irregularidade. Nesse caso, eles podem pagar uma infração de até 250 reais, se não apresentarem o RRT. Mas os valores podem chegar até 4.800. Além de verificar se os documentos estão em dia, a preocupação também é para evitar acidentes. Para gerar uma proteção à sociedade, né? A gente acredita que quanto mais regular estejam as obras, menor o risco da população de se envolver em acidentes, em sinistros que ocorrem normalmente na cidade. As visitas do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo são feitas pelo menos duas vezes na semana e podem ser em construção de casas, prédios, empresas e condomínios. E a rota é monitorada por um sistema chamado Igeu. Este ano, o Conselho registrou cerca de 20 denúncias de obras irregulares na capital. Outras informações no site www.cau.gov.br Estudantes de Direito participaram hoje de um júri simulado no Ministério Público do Estado. É para ajudar na formação deles. O júri simulado tem processos reais e já arquivados. Os juízes e jurados do Tribunal de Justiça. Nós trazemos esses casos práticos para cá, para essa teoria que não deixa de ser uma prática para eles exercitarem a teoria e vivenciar o dia a dia de um júri realmente. Tudo foi planejado para ficar bem perto da realidade. Perante o poder judiciário, de verificar se a Constituição e as leis do nosso país estão sendo devidamente cumpridas. Os acadêmicos saem daquele universo teórico e passam a debater realmente na prática o que é o dia a dia do profissional, principalmente num evento como esse, que é o Tribunal do Júri. Os defensores e advogados são estudantes das dez faculdades de Direito da capital. A ideia é preparar os profissionais para o debate e situações de contradição em um tribunal. Nós temos um universo muito grande de advogados criminalistas, mas muito poucos que atuam no Tribunal do Júri. Quem sabe não saiam desses júris simulados os futuros advogados, os futuros promotores, os futuros juízes do Tribunal do Júri do futuro. O Amazonas foi o estado que registrou o maior número de faltosos no Enem. Quase 73 mil inscritos não fizeram o exame. No segundo dia de provas do Enem, duas horas antes da abertura dos portões, a fila já era grande nesta escola na Zona Oeste de Manaus. Danilo foi um dos primeiros a chegar e veio preparado para enfrentar as mais de cinco horas de provas. Cheguei cedo porque eu não sabia se ia ter muita gente no ônibus e também por chegar cedo, chegar atrasado e perder a prova, aí já era. Neste domingo, os estudantes responderam questões de matemática, linguagens, códigos, além da famosa e temida redação. Daiana tenta, por meio do Enem, uma vaga na universidade pela terceira vez. Eu espero mesmo conseguir entrar na faculdade com a ajuda do Enem, porque é muito complicado, mas estou aqui tentando e vou tentar de novo e sempre até conseguir. Qual curso você pretende fazer? Medicina. Estudantes que concluem o ensino médio este ano ou quem já concluiu podem concorrer às vagas, mas o Enem não impõe idade. Seu Dário, de 47 anos, diz que o sonho é cursar medicina. Ele tenta o Enem pela terceira vez. Me preparei, estou aqui competindo com a juventude, mas quando a gente tem um propósito, um objetivo, a gente não tem que desistir. Três novidades marcam a edição deste ano do Enem. A primeira delas é que os alunos passam por uma coleta de dados biométricos dentro da sala de aula. A meta é saber se realmente o candidato inscrito é quem está fazendo a prova. Eles também passam por um processo de revista por meio de detectores de metais nas entradas e saídas dos banheiros, para tentar evitar o uso de aparelhos eletrônicos. A terceira novidade é sobre um aplicativo, que os alunos poderão acompanhar todas as notícias do Enem. É um aplicativo que serve para tablets e também smartphones. Por volta das dez e meia da manhã, uma forte chuva dificultou a chegada de vários participantes do Enem. Fernanda chegou bastante molhada, mas se previniu e levou uma roupa na mochila. E ela ainda sofreu um acidente minutos antes de chegar ao local das provas, no centro de Manaus. Foi muito difícil, porque ainda sofriu um acidente para ali, ainda caí da moto, e também está sendo muito difícil por causa do temporal. Tem muita gente chegando molhada. Você chegou bem molhada? Cheguei. No Instituto de Educação do Amazonas, os portões foram abertos às 9h55 da manhã por causa da chuva. Houve falta de energia elétrica e às 11h e 1min, ninguém mais pôde entrar. No caso do trânsito, você atrasou? Isso. Aí eu tive que descer do ônibus, pegar o mototáxi, aí eu... entendeu? Acordei 10h, acabei esquecendo a identidade. Aí vim correndo e não deu tempo. O Amazonas teve a maior abstenção do país. 37% dos candidatos deixaram de fazer o exame. O gabarito oficial do Enem deve ser divulgado até esta quarta-feira, dia 9 de novembro. E o resultado final, no dia 19 de janeiro de 2017. Agora o esporte. A seleção juvenil de vôleibol amazonense vai disputar no mês que vem um campeonato fora do estado. E o foco é voltar para a primeira divisão da modalidade. A seleção juvenil de vôleibol do Amazonas tem 12 atletas. Elas treinam aqui no Cirmã, no São Jorge, na Zona Oeste, e também no ginásio René Monteiro, na Constantino Nery, no Centro-Sul. E no treino, os meninos da equipe juvenil do IEA foram só coadjuvantes, porque elas já estão a todo vapor para um campeonato fora do estado, agora em novembro. As meninas já se preparam para o campeonato brasileiro, que acontece no dia 23 de novembro, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A expectativa é grande, porque elas ganhando o campeonato, elas podem voltar para a primeira divisão. A gente treina sempre, sempre de duas a três horas, dependendo muito do treinamento delas nas escolas, entendeu? Então a gente quer focar muito para a gente subir um degal a mais. Segundo o presidente da Federação de Vôlei do Amazonas, o esporte vem crescendo. O vôleibol do Amazonas está em franco desenvolvimento, em todos os termos, organizacional, de competições e tecnicamente. As meninas agora recentemente subiram para a primeira divisão e as garotas do juvenil agora estão treinando exatamente para partir do dia 23 de novembro, iniciar o campeonato brasileiro. Elas almejam a vitória, com pé no chão e foco. Nosso treinamento está sendo muito intensivo, porque nós queremos levar o Amazonas para a primeira divisão, que é a divisão que todas as seleções sonham em estar. E nós estamos treinando muito para isso. Um grupo já se conhece, algumas pessoas nós já se conhecemos e a gente espera que a gente esteja bem juntas, para que a gente consiga tanto levar o Amazonas para a primeira divisão, quanto para a gente ter o melhor resultado de nós mesmas. A Edivânia tem 17 anos, amazonense, morou por 7 anos na Venezuela e se hoje está na seleção é porque ela realiza o sonho da irmã. Eu não gostava do vôlei e foi meio que forçada a entrar no vôlei e tal por ela. Ela ainda fala da responsabilidade de disputar o campeonato no Rio de Janeiro. É uma responsabilidade muito grande, porque é um jogo onde nós podemos voltar para a primeira divisão. A Beatriz, que há dois anos está no vôleibol, se descobriu uma jogadora em uma seletiva e hoje não larga por nada o esporte. Eu logo de primeira fui pelo colégio, que seria uma boa oportunidade e tudo, mas daí eu comecei a me interessar pelo vôlei bem mais. Então de lá para cá eu comecei a participar, comecei a me interessar e hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. É, e pela primeira vez Manaus vai receber a Superliga de Vôlei Feminino no dia 11 de novembro. E grandes nomes do esporte vão estar em Manaus e todos estão ansiosos para ver de perto o campeonato. É uma motivação para todo mundo, não só para a gente. A gente fica mais ansiosa ainda de poder assistir, de poder ter aqui mais perto da gente, entendeu? Eu espero ver, entendeu? Ter a oportunidade de ver e vou torcer muito para elas. Eu acho que a Superliga vem para fazer com que essas pessoas que estão, a garotada que está na ociosidade, venha atrás do vôleibol. Boa sorte, meninas! E que a primeira divisão seja conquistada. Um, dois, três, três, vamos lá! O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. O Jornal em Tempo fica por aqui.